Vamos voltar a falar sobre o cantor Gustavo Lima, o que motivou esse decreto de prisão. O que pode acontecer com o Gustavo Lima, hein? A decisão é da juíza André Calado da Cruz de Pernambuco. E a justiça, a gente determinou também a apreensão do passaporte e do certificado de registro de arma de fogo que o cantor tem. Éder Porfírio Muniz, conselheiro seccional da UAB, advogado, está aqui ao vivo conosco para explicar um pouquinho tudo isso para quem está nos acompanhando. Éder, bom dia, obrigada por estar aqui para falar um pouquinho mais com a gente sobre isso, para as pessoas entenderem o porquê Gustavo Lima é investigado por lavagem de dinheiro, é isso? Muito bom dia a todos. Sim, a investigação veste sobre algumas questões, principalmente sobre casas de aposta, onde hoje está uma voga muito alta em relação a essas casas de aposta e está sendo investigado nesse sentido. E dentro do processo, a juíza entendeu que existia alguns indícios de autoria e materialidade para decretar essa prisão preventiva. O Ministério Público, ele deu uma opinião ao contrário da decisão da juíza. Ele entendeu que não tinha necessidade de decretar a prisão do Gustavo Lima, haja vista que ele possui residência fixa, é um grande empresário, é uma pessoa famosa, que facilmente poderia ser encontrado para poder esclarecer sobre a verdade dos fatos. Então, a decretação dessa prisão foi fundamentada de acordo com o que a juíza entendeu que havia de prova dentro do processo. E tudo isso é em torno da operação Integration, que inclusive prendeu há alguns dias a influenciadora e advogada e empresária Deolane Bezerra também, né? Exatamente. Essa mesma operação veste sobre vários investigados. Inclusive, a doutora Deolane foi presa e, posteriormente, a prisão dela foi revogada e, posteriormente, decretada novamente. No caso do Gustavo Lima, como ele ainda não foi preso, possivelmente a defesa já impetrou os recursos cabíveis para poder tentar revogar essa prisão. Uma vez essa prisão revogada, ele volta a seu status morto. Pois é, mas enquanto isso não acontece, por exemplo, enquanto não é acatado esse pedido, né? Oficialmente, digamos assim, ele é considerado foragido? Sim, a partir do momento que ele toma ciência dessa decisão e esse mandado de prisão é incluído no sistema de justiça, ele é considerado, sim, foragido. Vale lembrar que o cantor Gustavo Lima está fora do país, né? Sim, inclusive, na decisão consta o ofício para a Interpol para que ele possa ser efetuado a prisão em outros países, né? Existe um sistema que eles colocam na linha vermelha, onde consegue identificar foragidos em todo o mundo. Isso é interligado no mundo inteiro. Agora, me diz uma coisa, ele sabendo, por exemplo, porque ele já tomou conhecimento, a defesa, inclusive, já manifestou que acha que é uma injustiça e que houve um excesso, por exemplo, ele sabendo disso, o que, de acordo com a justiça, o correto seria ele voltar para o Brasil e se entregar? Olha, ele não é obrigado a se entregar. Na verdade, o que nós temos que entender é que a prisão é uma exceção. Então, como ele tem o subterfúgio judicial que ele pode, através dos seus advogados, requerer essa revogação da prisão, em momento nenhum ele é obrigado a se entregar. Então, através dos meios legais, através da defesa constituída, ele pode reaver essa decisão no sistema de justiça. É como se a defesa dele estivesse um representando diante da justiça, por exemplo, com o pedido de revogação. Exatamente. A defesa, ela tem a capacidade postulatória para poder fazer esse pedido, né? Então, através de seus advogados, ele vai, pelos meios legais, tentar revogar essa prisão. Se acaso a juíza manter essa decisão, eles podem recorrer aos tribunais e até mesmo os tribunais superiores, que eu acredito que já foi tomada essas providências legais em virtude dessa situação. Provavelmente. O senhor acredita que isso pode, por exemplo, impedi-lo de realizar shows quando, né, tudo isso for esclarecido no retorno dele ao Brasil? Não, eu acredito não. A partir do momento que, se essa decisão for revogada, ele pode tomar as providências legais, a não ser que a juíza coloque algumas medidas cautelares que possam impedir dele realizar show, porque algumas dessas medidas podem impedir ele de estar em outros lugares, a partir de um determinado horário, ele tem um impedimento de ir a qualquer lugar, viajar sem autorização judicial. Então, tem algumas medidas cautelares que podem ser aplicadas, sim, em relação a esse caso concreto. Mas isso provavelmente é difícil que aconteça, até porque a investigação não é em torno dos shows que ele realiza, né? Exatamente. Não é em torno do cantor Gustavo Lima, e seria, sim, da pessoa que teria envolvimento ou que teria alguma ligação com esses jogos de azar, né? Não tem nada a ver com os shows que ele realiza, com o dinheiro que vem dos shows, por exemplo. Sim, essa atividade que ele exerce como cantor é totalmente ilícita. E essa outra questão, ela tem que ser de forma mais aprofundada, apurada para saber qual que é a verdade dos fatos. Porque, muitas das vezes, no Brasil, primeiro se prende para investigar, quando a regra é investigar para depois prender. Ou seja, teria que ter uma evidência maior dentro desse sentido. Então, essa atividade dele como cantor não pode ser prejudicada em estúdio dessa investigação. A decisão da juíza, inclusive, alegou, por exemplo, naquela viagem que o Gustavo Lima fez à Grécia, que ele estaria com um casal, sócio da Vaidebete, que, inclusive, tiveram também, essas duas pessoas, esse casal, teve um mandado de prisão contra ele também, que, aliás, inclusive, a defesa já conseguiu habeas corpus para eles, né? Sim. E, na verdade, a decisão, ela não pode passar da pessoa do acusado. Se essas pessoas estão respondendo o crime, o Gustavo Lima não tem nada a ver com elas, entendeu? Então, assim, não existe crime ele andar com essas pessoas ou ter viajado. É o que a justiça teria, a juíza teria alegado, é que ele teria sido conivente e teria, não sei se esse seria o termo correto, não é dado fuga ou dado cobertura, porque o avião dele é que teria transportado essas pessoas, não é isso? É, como se ele tivesse vinculação com o fato, mas isso, ela tem que ser provada dentro do processo. O processo tem que trazer algumas evidências fortes aonde que vincula a pessoa do Gustavo Lima com a pessoa das pessoas dos investigados. Então, se ela fundamentar uma decisão apenas por ele estar andando com a pessoa, essa decisão é totalmente incabível, por isso que nós entendemos que dentro desse contexto é uma decisão desproporcional, que ele poderia ser intimado para poder prestar depoimento em juízo ou até mesmo autoridade policial para poder esclarecer esses fatos antes da sua prisão preventiva ser decretada. Inclusive, até porque no dia ontem, no mesmo dia em que foi decretada a prisão preventiva dele, também o desembargador acatou o pedido de habeas corpus desse casal, que ele estaria dando cobertura. Então, não faz o sentido, se autorizaram, né, que esse casal fique livre, como que você decreta a prisão de quem estaria ali ligado ao casal? Não faz o menor sentido. Enfim, a justiça é quem entende, essa seria a visão de quem acredita que houve um excesso por parte dessa decisão. Eder, obrigada pela participação aqui conosco, viu, pelos esclarecimentos. Um ótimo dia para você. Muito obrigado, sua disposição.